A procura foi tanta que o site do Banco Central suspendeu temporariamente o acesso ao serviço de valores a receber. Essa é a maneira das pessoas físicas e jurídicas saberem se tem dinheiro para reaver junto aos bancos. Esse dinheiro, na verdade, ele vem em função de cobranças indevidas, tarifas de conta que não deveriam ter sido cobradas, pequenas juros e taxas que ficam escondidas que o consumidor tem o direito de receber de volta e o banco muitas vezes retém e não fala nada. Então agora o Banco Central exige que os bancos deem publicidade, inclusive o próprio Banco Central vai divulgar essa informação para o cidadão e ele, mediante essa informação, pode ter o seu dinheiro restituído. Um levantamento feito pelo Banco Central no meio do ano passado mostrou que os clientes têm cerca de R$ 8 bilhões para receber das instituições financeiras, dinheiro de taxas que foram pagas e que ninguém sequer se lembrou de reaver, como, por exemplo, de financiamentos quitados com antecedência. E todo consumidor, ao fazer um empréstimo, ele é obrigado a fazer um seguro. Então ali a parcela tem o seguro e os juros e amortizações. Então, quando o consumidor antecipa o pagamento dessas parcelas, o seguro não precisa ser pago em relação àquela parcela, porque ele não está mais devendo. Então, muitas vezes os clientes que contraem esse financiamento se esquecem disso, continuam pagando as parcelas com o seguro normalmente e o banco muitas vezes não fala nada e fica com esse recurso. O serviço está disponível desde a última segunda-feira. É só entrar no site www.bcb.gov.br barra cidadania financeira barra registrato barra. Quando o sistema voltar a funcionar, seguir o passo a passo que é bem dinâmico. Aparecendo o saldo disponível, os bancos são obrigados a fazer a devolução. Caso o banco se recuse, apesar da informação estar no site do Banco Central, você deve entrar em contato com o SAC do Banco Central para que você possa reclamar da conduta do banco e aí sim o Banco Central tomar as devidas precauções. Então, vamos lá.